Você sabe gravar vídeos para Instagram da maneira correta? É isso que eu vou falar para você no vídeo de hoje. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar como você pode gravar vídeos de conteúdo da maneira certa para o Instagram. Uma dúvida muito comum a respeito de vídeos de conteúdo é o tipo de formato, quanto tempo o vídeo tem que ter para cada tipo de rede social. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vídeos para Instagram. Instagram, dentro da mesma plataforma, tem diferentes formas de você produzir vídeos de conteúdo. Pode ser para Stores, IGTV e o próprio Feed do Instagram. Uma dúvida bem comum é os formatos para cada lugar que você for produzir o conteúdo. Se você grava com o celular, com a câmera na horizontal, na vertical, quanto tempo tem que ter o vídeo, essa é uma dúvida bem frequente. E hoje eu vou tentar falar para vocês um resumo de quais os formatos que o Instagram permite e o que é melhor hoje na plataforma. Vamos começar pelo Feed do Instagram. Ele permite diversos formatos, tá? Tanto o horizontal quanto o quadrado e também o vertical. O horizontal, ele tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que ele vai mostrar todo o seu vídeo, né? Toda a sua cena de uma forma geral, né? Porque ele é o 16x9, né? Aquele na horizontal, comum de qualquer plataforma. Mas o lado ruim é que ele fica extremamente pequeno, né? Na tela de qualquer celular, né? Como você pode ver, ele fica bem no meio da tela, bem pequeno. Então, dependendo do tipo de vídeo, ele vai ficar bem pequeno. O formato quadrado, né? Ele já é mais aceito no Instagram, né? Já é mais padrão do Instagram. Preenche bem, né? Quase toda a tela. Esse aqui tá no formato quadrado. Visualmente, já é melhor do que o horizontal. E tem também o formato na vertical, tá? Não é a mesma proporção do horizontal. 1920x1080, ele é 1350 de altura por 1080 de largura. É o formato mais aceito no Instagram hoje em dia. Ele preenche praticamente toda a tela do celular. Então, o vídeo fica bem amplo, bem bonito. E esse é o formato de vídeo que o Instagram mais tá preferindo dentro da plataforma. O tempo máximo do feed é um minuto, tá? Passou de um minuto, ele vai jogar automaticamente pro IGTV com uma prévia no feed. Agora, vamos falar de Stories. O Stories, né? Ele é padrão na vertical, tá? 1920x1080, esse é o padrão. Porque se você colocar outro formato ali dentro, ele fica sem preencher a tela toda. Então, fica bem feinho. Faça, então, no formato todo, né? Com o celular ou com a câmera na vertical, pra poder preencher toda a tela, né? De quem tá assistindo aquele conteúdo. Agora, falando de IGTV, que vem crescendo cada vez mais, né? Por poder ter bastante conteúdo, mais tempo disponível no Instagram, ele tá sendo bem utilizado pra vídeos de conteúdo. E o interessante do IGTV é realmente você gravar na vertical em 1920 de altura por 1080 de largura. Esse é o formato mais aceito no IGTV, porém, dá pra utilizar, né? Dependendo do tipo de vídeo, ele na horizontal, tá? Mas a pessoa vai ter que realmente virar o celular, né? Interessante, às vezes, é você colocar um aviso de vir o celular pra pessoa consumir aquele conteúdo na orientação correta do seu vídeo. Duração máxima do IGTV, ele vai de 1 minuto até 60 minutos. Aí, você consegue postar no IGTV também com uma prévia do vídeo no feed, tá? Antigamente, não dava. Era somente na aba de IGTV. Agora, você pode postar no IGTV e ter uma prévia dele no feed, atrair mais as pessoas a consumir o seu conteúdo no IGTV. E é isso aí, pessoal. Resuminho básico, tá? De formatos e proporções dos vídeos pro Instagram. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.